Fala aí galera, a gente está aqui aguardando o Natal no Magic Kingdom, os eventos de Natal no Magic Kingdom, a parada de Natal no Magic Kingdom, então a gente já procurou um lugar aqui bem na Main Street que é a rua principal e parece que é um lugar muito concorrido, é uma parada muito concorrida, então a gente gosta de chegar cedo para achar um lugar, eu estou aqui ao lado do cara mais corajoso da Disney, que foi em uma montanha-russa bem pesada, conta aí como estão as coisas João Muito bom Conta, conta para o pessoal que você foi no brinquedo do... Também eu ia falar do empogrifo, mas é verdade, você foi na torre do terror, o que você achou? Eu não achei legal, perguntou, mas cara, a sustentação era assim, eu falei assim... Cara, eu não gostei Legal, e vem cá E depois no hipogrito, o que você achou? Ah, eu achei que ia ter muito mais de valor, eu achei que ia ter muito mais demorado para chegar ao final, mas depois de alguns segundos chegou Foi rápido então? É, foi rápido Pois é, meu irmão, pois é, meu irmão, eu não sei qual que é o seu sonho, qual que é a sua vontade, o que você almeja e também não sei o que você entende por sucesso Mas seja lá o que for, coloca a Deus em primeiro lugar, sempre, 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 sempre Ah, e semeie onde Deus te colocar, onde Deus te deixar Ah, mas curta, viva e comemore todas as pequenas vitórias Não importa o tamanho, vitória tem que ser comemorada E a gente, no nosso caso, a gente gosta muito de vir para cá A gente sabe Que Que não é, todo mundo tem esse mesmo sonho, tá tudo bem Então, meu irmão Seja lá qual for o seu sonho O que está te impedindo de colocar ele em prática agora Hoje Sem esperar amanhã, sem desculpa E valoriza Deus Em primeiro lugar Valoriza a tua família Ó Vamo por eles, ó Tudo Sempre Minha gratidão Meu axé do Saravá E um grande, um grande, um grande Um grande abraço